Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 8 de junho. Está começando agora mais uma edição do programa Conecta, com tudo que é destaque aqui no Parlamento catarinense. Eu sou Deluana Bus, jornalista da TV da Assembleia Legislativa. E aqui comigo está o meu colega Marcelo Espinosa, da Agência de Notícias do Parlamento. Boa tarde, Marcelo. Olá, Deluana. Olá, quem nos acompanha. Lembrando que você pode assistir ao programa pelo Sinal da TVA em canal aberto, tanto em Florianópolis como em Blumenau, ou ainda pela transmissão no YouTube e no Facebook, arroba Assembleia SC. E o programa Conecta também é transmitido pela Rádio da UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina, nas cidades de Florianópolis, Lages e Joinville. E a gente começa a edição do programa de hoje falando da reunião da Comissão de Constituição e Justiça realizada na manhã de hoje, quarta-feira, com a aprovação de vários projetos, inclusive um deles referentes aos hospitais filantrópicos aqui do Estado. Um projeto de autoria do deputado José Milton Schaeffer, que isenta esses hospitais filantrópicos de apresentação da certidão negativa de débitos até o final de 2023. A nossa reportagem conversou com ele e ele explica melhor essa iniciativa. O grande objetivo é fazer com que os hospitais continuem habilitados para continuar conveniando, tanto com o governo federal quanto estadual. Com a vinda da pandemia, os custos dos serviços hospitalares aumentaram muito e muitos hospitais ficaram inadimplentes com o poder público estadual. E a ideia é que aqueles hospitais que atendam pelo SUS até um percentual de 20% dos leitos até o final de 2023 possam ter as suas certidões negativas permanentes e possam continuar conveniando para que com isso tenham condições de atender bem a população. Então o projeto isenta de apresentação de certidões negativas até final de 2023 todos os hospitais filantrópicos de Santa Catarina que atendam pelo menos 20% dos seus leitos ocupados pelo sistema SUS. E a ideia é permitir com que eles continuem de portas abertas, mesmo com todos os entraves que eles tiveram com a ocorrência da pandemia nos últimos dois anos. Esse foi então o deputado José Milton Schaefer, que também é líder do governo aqui na Assembleia Legislativa e esse projeto agora segue tramitando aqui no Parlamento. Além desse projeto, outros projetos foram analisados, inclusive um deles de autoria do governo do Estado, Marcelo, fala sobre os fundos rotativos do sistema penal. Qual é o objetivo? É o projeto de lei complementar 11 barra 2022 enviado pelo Executivo para regulamentar e para atualizar a legislação que rege os fundos penitenciários. Penitenciários. O que significa isso? Aqui no Estado nós temos, por região, fundos que são responsáveis, entre outras coisas, pela captação de recursos para o funcionamento das penitenciárias. E de onde vem esses recursos? Uma das fontes de recursos desses fundos é, por exemplo, o trabalho realizado pelos presos, pelos apenados, que prestam serviços para outras empresas. Nós temos aí vários casos de parcerias entre a classe produtiva e o Estado utilizando mão de obra de pessoas que estão em penitenciárias do Estado. Parte do recurso desse fundo vem do salário, digamos assim, que esses apenados recebem. O Estado, na realidade, com esse projeto, além de atualizar a legislação, também está regularizando algumas situações que foram apontadas como irregulares pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas. O projeto segue em tramitação. Segue em tramitação. Além desse projeto, um outro projeto de lei complementar, que também foi aprovado na manhã de hoje, busca reestruturar as carreiras dos defensores públicos aqui de Santa Catarina. Isso é um pedido da categoria da Defensoria Pública. Esse projeto também concede um reajuste para os defensores e para os servidores da Defensoria Pública. Lembrando que no ano passado foi apresentado um projeto parecido com esse, com reposição salarial, porém ele foi recusado, ele não foi aprovado aqui na Assembleia. Esse projeto que a Deluana falou, que é o projeto número 10 barra 2022, que é de autoria da própria Defensoria, também cria um programa que visa levar o atendimento da Defensoria para lugares onde ela ainda não atende. Isso seria feito de que forma? Com o apoio da estrutura do Estado, da estrutura do poder público já existente, estrutura de saúde, de assistência social, auxiliariam a Defensoria Pública no oferecimento desse atendimento, principalmente em cidades pequenas, onde ainda não é possível contar com uma atuação direta da Defensoria Pública. Esse projeto então foi apresentado pela Defensoria Pública e segue tramitando aqui no Parlamento. Durante essa reunião da Comissão de Constituição e Justiça, também foi aprovado um outro projeto de autoria também do deputado José Milton Schaefer, que busca criar aqui em Santa Catarina uma política estadual de combate ao furto de fios, cabos, fios metálicos, fibras óticas, geradores, algo que acontece muito, né Marcelo? O problema geral em todo o país e aqui em Santa Catarina não é diferente. A gente com frequência vê situações envolvendo furto de fios que prejudicam semáforos, prejudicam a iluminação pública. Hoje, por coincidência, em Criciúma, uma escola pegou fogo, provavelmente porque houve um furto de cabos de energia, houve um curto-circuito e causou incêndio. E essa política que está sendo proposta nesse projeto, deputado Schaefer, cria uma série de mecanismos inspiradas numa legislação que já foi aprovada no Estado do Paraná para tentar coibir essa questão do furto de cabos elétricos. É uma iniciativa que vem a somar porque, de fato, esse é um problema muito crítico que causa um prejuízo enorme para os trofos públicos, além, é claro, de causar transtornos como o problema de iluminação pública, às vezes o semáforo que deixa de funcionar e outros prejuízos. Além desse projeto, uma outra proposta agora de autoria do deputado Jair Mioto também foi aprovada durante a reunião da CCJ e ele fala sobre o IPTU, o Imposto Predial e Territorial Urbano, cobrados sobre templos e outros locais de culto. Qual é o objetivo, Marcelo? Essa, na realidade, é uma PEC, uma Proposta de Emenda à Constituição nº 1-2022, apresentada pelo deputado Jair Mioto, que procura isentar do pagamento de IPTU os templos religiosos de qualquer culto que funcionem em imóveis alugados. Quando o imóvel já é próprio da igreja, já não se paga IPTU. Isso é um entendimento do STF, com base na Constituição, de que os templos religiosos, independente do culto, têm direito à isenção de impostos. Só que quando, às vezes, a denominação religiosa vai lá e aluga um templo, um imóvel para fazer um templo, ela paga IPTU. O objetivo é que, com essa PEC, essa situação também esteja sujeita à isenção do pagamento do IPTU. Lembrando que o imóvel próprio já não paga, mas aquele alugado ainda paga. E passaria a não pagar também. Passaria a não pagar. Só que é um projeto que ainda tem uma tramitação um pouco extensa aqui na casa. Foi a primeira comissão, o CCJ, e é uma PEC, né? Ela tem uma tramitação mais complexa. Além desse projeto, também foi discutido e aprovado um outro projeto agora de autoria do deputado Gessé Lopes, que obriga o governo do Estado a divulgar a lista de todos os detentos beneficiados pelo indulto de Natal e saídas temporárias especiais. É uma proposta que determina que o Estado informe em até 24 horas após a soltura desses presos quem está sendo solto, quem está sendo liberado. É um assunto muito polêmico porque a gente tem as famosas saídinhas, né? Que é o termo popular para isso. Às vezes no final do ano ou num feriado prolongado. E aí a gente tem situações em que algumas das pessoas que saem ou não voltam até acabam cometendo outros crimes. E o deputado Gessé Lopes com esse projeto quer coibir esse tipo de coisa que, infelizmente, não é generalizado, mas acontece. Além desse projeto, um outro projeto agora de autoria do deputado João Amin, que foi aprovado, institui aqui em Santa Catarina a Semana Catarinense de Combate à Farra do Boi, que já é proibida, né, Marcelo? Mas continua acontecendo em alguns lugares. Em algumas regiões ainda a gente tem essa prática. Essa iniciativa do deputado João Amin pretende fazer uma semana de conscientização na semana que antecede o domingo de Páscoa. Começando ali no domingo de Ramos, entrando ali pela comemoração da Semana Santa, que é geralmente quando ocorre a prática da Farra do Boi aqui em Santa Catarina. O projeto ainda vai para análise da Comissão de Educação. Todos esses projetos, então, foram votados, discutidos, analisados na Comissão de Constituição e Justiça na manhã de hoje e também na manhã de hoje a gente teve reunião da Comissão de Finanças e Tributação também com a análise de alguns projetos, inclusive um deles que cria 25 novos cargos de defensores públicos aqui em Santa Catarina. Qual a justificativa apresentada, Marcelo, para solicitar essa ampliação no número de cargos? Esse é um outro projeto também da Defensoria, não é aquele que nós falamos anteriormente. É um projeto que cria, como a Deluana disse, 25 cargos de defensor público em vários níveis. Tem quatro níveis dentro da carreira de defensor público. O intuito, segundo a Defensoria Pública, é ampliar o atendimento deste órgão em todo o Estado. O que faz a Defensoria Pública? Ela oferece assistência jurídica gratuita para pessoas carentes, pessoas que não têm condições financeiras de pagar um advogado. Só que atualmente, das 110 comarcas catarinenses, apenas 87 não contam com o atendimento. Ou seja, a maioria das comarcas não tem atendimento direto da Defensoria Pública. O objetivo é que com a contratação, com a criação desses novos cargos de defensores, amplie-se um pouco mais. Até porque, Deluana, é uma exigência constitucional a presença da Defensoria Pública em todas as unidades juridicionais do Estado. Isso não só em Santa Catarina, em todos os estados e no Distrito Federal. Então, a gente continua acompanhando também a tramitação desse projeto aqui na Assembleia Legislativa e também na reunião de hoje de manhã na Comissão de Finanças e Tributação. Foi aprovado o parecer preliminar da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Inclusive, os deputados ainda continuam com um prazo para apresentar novas emendas. Até quando vai esse prazo, Marcelo? O prazo vai até o dia 24 de junho. O dia 24 de junho, portanto, é o prazo para apresentação de emendas. Lembrando que já existe um cronograma que nós divulgamos anteriormente da LDO. LDO é aquele projeto que o governo apresenta no primeiro semestre, um esboço do orçamento do ano seguinte. E aqui na Assembleia, o parecer preliminar foi aprovado, mas é uma coisa proforme porque, de fato, o que vale é o parecer final, que vai ser votado no começo de julho. A expectativa é que este projeto já esteja pronto para a sanção do governador até o dia 26 de julho. Por isso, ele deve ser votado aqui no começo da segunda quinzena de julho. Isso na reunião de Comissão em Finanças. E ontem, no final do dia, a gente teve reunião da Comissão de Turismo e Meio Ambiente também com a análise de alguns projetos. Inclusive, um deles de autoria do deputado Fabiano da Luz, que cria a política estadual de serviços ambientais aqui em Santa Catarina. O objetivo é fazer com que quem trabalha na agricultura e colabora de alguma maneira preservando o meio ambiente possa receber algum recurso. É isso, né, Marcelo? Isso. Já existe o pagamento por serviços ambientais e o deputado Fabiano da Luz quer incluir na lei que regulamenta essa questão do pagamento a agricultura familiar, a entidade, por exemplo, a agricultura que está numa transição da agricultura convencional para a agroecologia e outros mais ligados à produção de orgânicos, por exemplo. É uma iniciativa que, com um resultado ontem na Comissão de Meio Ambiente, já está pronta para votação em plenário. A nossa equipe de reportagem acompanhou essa reunião e conversou com o proponente da proposta, o deputado Fabiano da Luz. Acompanhe. O que nós estamos querendo é que o governo ou lance um programa ou cumpra esta lei e valorize aquele agricultor que ele tem na sua propriedade uma nascente, um córrego e ele tem que preservar ao redor dessa nascente para que a mata ciliar conserve esta água. E uma das maneiras é fazendo com que o agricultor receba por isso, porque a água não pertence a ele, a água pertence à união, é patrimônio público. Se é patrimônio público e está no meio de uma propriedade e o agricultor é obrigado a preservar, nada mais justo do que o Estado ressarcie esse agricultor para que ele possa continuar preservando a nascente, preservando os córregos e fazendo com que a natureza se recomponha e a gente tenha a garantia de água para muitos e muitos anos. Esse foi então o deputado Fabiano da Luz falando sobre esse projeto que cria aqui em Santa Catarina essa política estadual de serviços ambientais. A reportagem completa sobre esse assunto já está na nossa agência de notícias, o endereço www.alesc.sc.gov.br. E sobre as nossas redes sociais a gente conversa agora com o nosso colega Tiago da Luz que já está aqui com a gente. Boa tarde, Tiago. Quais as novidades? Olá, Delu. Olá, Marcelo. Olá, você que está conectado com a gente. Então, hoje o deputado na rede é com a deputada Paulinha do Podemos. A deputada agradece a equipe do governo estadual pela construção da medida provisória nº 250 de 2020 que altera a legislação que trata da cobrança do ICMS. Essa MP aprovada pelo parlamento no final de maio, ela prevê a isenção de pagamento de ICMS de energia elétrica para os mais de 180 hospitais filantrópicos de Santa Catarina. Aí uma dívida com a Celesc de cerca de 90 milhões. Então, você pode acompanhar lá no Instagram da deputada, ela celebra essa aprovação dessa MP. Você pode acompanhar lá no Instagram dela, que é o arroba deputada Paulinha. E o destaque das redes é sobre a pecuária. Foi realizado aqui na LESC o 5º Fórum Catarinense de Prevenção à Febre Aftosa. O evento reuniu diversas autoridades e representantes do poder público. E vale lembrar que Santa Catarina é o estado pioneiro no combate à febre aftosa, sem vacinação e também já são 15 anos sem registro dessa doença aqui no nosso estado. Então, é realmente algo a ser comemorado. Você pode assistir a reportagem da TVAU na íntegra através do portal da Agência AL ou também no nosso canal do YouTube, arroba Assembleia SC. Por hoje é isso. Eu volto com vocês. Ok, Tiago, muito obrigada. Conversamos então com o nosso colega Tiago da Luz, falando das redes sociais aqui da Assembleia Legislativa. Ele também falou do YouTube da Assembleia Legislativa, que sempre transmite ao vivo, inclusive, as nossas sessões ordinárias. E ontem à tarde a gente teve sessão ordinária aqui na Assembleia Legislativa com a aprovação de vários projetos, Marcelo, inclusive um, agora com votação final, referente à Camerata Florianópolis, que vai poder então receber recursos do governo do estado. É, a proposta de emenda à Constituição de autoria da mesa da Assembleia, agora sim já para ser transformada em emenda constitucional e entrar em vigor, basicamente ela abre a possibilidade da Camerata Florianópolis receber apoio financeiro administrativo do estado, dos recursos do estado. Isso já acontece com outras entidades culturais, como é o caso do Balé Bolchói, da Associação Catarinense de Letras, ou ainda também da Orquestra Sinfônica do estado. A gente teve também outros dois projetos, um do Tribunal de Contas do estado, que altera a data de eleição do corpo diretivo do tribunal e também muda a data de posse do presidente eleito. E também um outro projeto do Ministério Público que corrige um erro, uma lei aprovada no ano passado com relação à extinção e criação de promotorias na região oeste. Mas é apenas uma correção, não é nada de novidade, vamos dizer assim. Isso tudo foi na tarde de ontem e também na noite de ontem. A gente teve aqui na Assembleia Legislativa, no ROL, o lançamento de um livro falando sobre as modificações que foram realizadas no Código do Meio Ambiente aqui de Santa Catarina. É o servidor Armando Agostinho, que é consultor legislativo aqui da Assembleia. Ele assessorou os deputados, ele fez parte da comissão técnica, que assessorou aquela comissão mista que revisou o Código Ambiental, revisão essa aprovada no fim do ano passado e sancionada em janeiro pelo governador Carlos Moisés. Mais de 100 mudanças no texto. O objetivo desta obra é mostrar de forma bem didática, de forma bem objetiva e clara, quais são essas alterações. E, para isso, a obra é uma obra que pretende ser acessível não só para os operadores de direito, para quem lida com o direito ambiental, mas para as pessoas que são leigas, os produtores rurais, aqueles que, eventualmente, querem se interessar ou são atingidos pelas mudanças do Código. Isso mesmo, Marcelo, como você reforçou, né? Todas essas mudanças do Código Ambiental de Santa Catarina foram exaustivamente discutidas aqui na Assembleia Legislativa por todos os deputados e depois foram transformadas em lei. E, hoje à tarde, a gente tem, novamente, sessão ordinária aqui no plenário com ordem do dia a partir das 16 horas da tarde e a votação de alguns projetos. O que a gente destaca na tarde de hoje? Inicialmente, dois projetos. O deputado Jair Mioto, que trata de uma criação de uma política estadual de incentivo à implantação de novas tecnologias. É um projeto que pretende estimular e facilitar a implantação do 5G aqui em Santa Catarina. E outro, o deputado Bruno Souza, que estende o prazo de validade das certidões negativas de débito estadual. Atualmente, 60 dias, passaria 180 dias, são esses dois projetos inicialmente previstos. Lembrando que sempre pode entrar alguma coisa extrapauta. Lembrando, então, que a sessão ordinária aqui da Assembleia Legislativa é transmitida pela TVA e também ao vivo pelo canal da Assembleia Legislativa no YouTube. Basta procurar por Assembleia SC. E depois, as reportagens completas produzidas pela nossa equipe de comunicação ficam disponíveis na nossa agência de notícias no endereço www.alesc.sc.gov.br. O programa Conecta vai ficando por aqui. Siga a Assembleia Legislativa nas redes sociais. Instagram, Facebook e YouTube, arroba Assembleia SC. Uma boa tarde para todos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho